E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no canal e hoje galera vou mostrar pra vocês aqui Uma sequência de cutscenes que provavelmente você que jogou aí a campanha não viu ainda no GTA V É, depois de quase 4 anos de GTA V ser lançado, talvez você não tenha visto essas cutscenes Por que galera? Eu vou dizer cutscenes secretas, porque pra você ver essas cutscenes você tem que ser muito ruim no jogo Você tem que ser péssimo no jogo e provavelmente quando você joga qualquer tipo de jogo você quer vencer, você quer terminar Você quer completar as missões e a Rockstar é tão incrível que quando ela fez o GTA V Ela colocou algumas cutscenes quando você falha em algumas missões Não são todas as missões e não são em todos os momentos, são alguns momentos específicos Que quando você falha a missão, essa cutscene é gerada Então por isso que eu digo que pra você ter visto todas essas que eu vou mostrar pra vocês jogando A não ser que você tenha visto em outro lugar ou num canal É, é muito difícil cara, como eu disse tem que ser muito ruim, tem que ser muito noob mesmo, mano Bom, eu acredito que umas duas, três ali você pode ter visto que eu vi, né? Que ali no início do jogo quando você entra na casa do Michael, algumas ali você pode ter visto Mas as outras provavelmente você nunca viu Então o que eu vou fazer galera? Eu já vou deixar vocês assistindo a cutscene desde agora até o final Então eu não volto mais E... já vai deixando o seu like aí, beleza? Compartilha esse vídeo, comenta aí embaixo se você já viu, você nunca viu E se tiver alguma que você deve ter visto Vai lá no Twitter, me segue lá e manda lá a missão de nada Essa cutscene aqui aparece em tal missão, em tal lugar Que possa ser que eu gravo um segundo vídeo com a parte 2 de algumas cutscenes, beleza? Então fique com elas aí e é nóis Like aí e é nóis, beleza? Isso não parece como a way to no credit alley to me Shit, man, o trafico and all this way is fast Don't move, kid Get up under here, kid Hold Hold Sali K A 600 K 600 600 500 200 Eu não posso fazer isso, vamos lá! Eles estão ficando atrás! Me segue, vamos lá! Pai, não se torna todo mal! Pelo menos você conseguiu me sair daqui! Você ouve para mim, você pequena! Esse garoto! Apenas saiu da caixa de um carro para salvar seu ass, e agora ele é morto! E assim é meu carro! E aí Mãe. Aplausos. Coz! Vendas! Lave Boris! Grupo! Please! Oh meu Deus, sério? Meu irmão é... Quem é você? Dan! Obrigado, coach. Você é um verdadeiro pro, Mrs. DeSanta. Um verdadeiro pro. Você é um grande... Quem é você? Você pode fazer algo? Fique! Ele está morto! Ele está morto! Eu não estava pensando... Pensei assim... Eu sempre digo... Eu disse que eles estão fixando aquele arco. O que está acontecendo? Ele está morto! Ele está morto! Ele está morto! Go! 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 Ele está morto! Vamos lá! Ele está Sans rigucado! Ele está morto! Ele está morto! Ele está morto! Ele está morto! Então ele está morto, Ele está morto! Sim, 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 eu entendi. Foi muito tempo. Ficou muito rápido. Isso foi fora, sabe? Acabou-se, m*********. Eu e meus superiores fora da circulação. Esses agências f*********s têm os órgãos fechados. Precisamos para você verificar o corpo. Então, como eu vou entrar aqui? Bem, você já jogou morto antes, não é? Eu sempre gostei de você. Me chamo quando você acorda. Eu vou te dizer o que fazer. O que temos? John Doe, um homem homem, exigente de 40 anos. Possível coronar. Vamos lá. Os fatos que os cairos e os cairos sugerem uma fonte para o burguês. Provavelmente vamos encontrar uma fonte. Estou em sua fonte. Estou em sua fonte. Bem nexta a uma fonte de scotch e um pack de Redwoods. Veja a broken capilaria na cabeça? Alcohólico. Eu não vou prestar a certeza do estado do corpo. Você ainda acha que 40? Ele faz a toll. Ele é um advogado para a vida simples. Note a discoloration dos os teus. E os dedos. E os dedos. Paca de um dia, eu diria. E prova de cigarros, também. Eu estava indo como não amanhã. Ele está certo. Algumas pessoas pensam que eles são imortais. Então você tem uma fonte de sangue pulando à sua espécie. Uma garota que tem isso em cima dela, hein? Ela provavelmente foi desculada quando ele achou. Algumas conversas com a esposa. Deve ter algum dinheiro. É um ganho de ganho. É um ganho de ganho. e o que acontece. É um ganho de ganho. É um ganho de ganho. É um ganho de ganho. E o resplêter. Você pode ter o seu nariz. O que você está falando, é o cara errado? Não, quem você quer? Só me diga o que você quer, hein? Por favor, olhe para mim, por favor. Vamos, faça o seu trato patriótico. Não os jampos, meu coração! Você não pode! Ficou-se! Não me engança! Não me engança! Não me engança! Ficou-se! 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 Amigos! Ele está rindo com você, seu idiota! Você está fazendo um erro! Isso custa muito dinheiro para você baixar. Eu tinha que pagar todos os favoritos que eu consegui no Mundo. E então você matou vários bons homens. Bom dia, hein? Bom dia. Bom dia para você! Muita! Trevor Phillips está vindo! Oh, 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 oh! Ei, ei, ei! Onde está a humanidade? Ei! Ei, eu sou uma humanidade valiosa! O botão, ele não está vindo! Certo com essa coisa! Deixe eu morrer em paz! Ele não te ama! Você morrer só! Olha, eu entendo o ponto, você cando! Eu peguei suas mãos como um pão! Certo! Eu sempre quis morrer como parte de um estereótipo racional! Você idiota! Eu vou te ajudar a pegar os filhos! Não, 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 não. Temos de acordo com o que são. Vamos lá! Não, 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 não. Ei, isso é um grande erro! É um erro! Deixe-me descober! Deixe-me descober! Deixe-me descober! Deixe-me descober! Leila! Deixe-me descober! Descoberto! É! Não, 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 não. 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 Não, não, não.